Oi pessoal, tudo bem? Houve um rei da família de Dacharra que reinava matura e toda a sua região. E era inteligente e destemido, jovem e belo. Ele se casou com a filha do rei de Keshe, chamada Kalavati, que era uma moça muito atrativa e qualificada. Depois da cerimônia de casamento, o rei retornou a seu palácio junto com Kalavati. Naquela noite, quando ela se deitou em sua cama particular, o rei a chamou a fim que eles pudessem ter relações durante aquela noite. Como feito, chamou muitas vezes, mas porque ela não estava se sentindo à vontade em ficar com o rei, ela não foi até ele. Por fim, o rei levantou-se da cama dele pensando em tomá-la à força em seus braços. Quando a princesa o viu, ela disse o seguinte Não toques em mim. Tu, como rei, tem que saber o que é Dharma e o que é o contrário de Dharma. Não faça nada precipitadamente. As autoridades eruditas aprovam a relação em certas ocasiões. Isso é verdade. O intercurso é certamente muito prazeroso tanto para o marido quanto para a mulher, quando ambos o desejam. Poderá ter contato comigo quando o desejo for despertado em mim. Que prazer poderia ter um homem forçando uma mulher a ter relações? Nenhum homem deve se aproximar com luxúria de uma mulher que não está interessada em ter relações com ele. Tampouco deveria buscar uma mulher doente que esteja impossibilitada de se defender. Um esposo amável deve buscar luxuriosamente sua esposa jovem depois de mimá-la e agradá-la e de várias outras maneiras. Depois de uma grande quantidade de elogios e agrados e depois certificar-se com simpatia que todas as necessidades dela sejam físicas, emocionais, de segurança quanto ao futuro e assim por diante estejam sendo atendidas. Um homem que deseja ter relações com uma mulher deve agir somente dessa maneira. Embora excluído dessa maneira pela sua casta esposa, o rei estava tomado de desejo e foi até ela com o intento de arrastá-la até a sua cama. Contudo, logo que ele a tocou, sentiu como se ela fosse um ferro incandescente. Horrorizado e com a mão queimando, empurrou-a para longe de si. O rei disse, Que evento incomum como seu corpo, que é tão macio como um botão de uma planta, tornou-se vermelho como fogo? Calavate respondeu, Em minha infância, o grande sábio Durvassa dera-me o mantra com os nomes de Deus. Por cantar o mantra regularmente, meu corpo se livrou de todo o pecado e toda a impureza. O rei respondeu, Oh mulher de belas formas, por favor me dá iniciação nesse cantar de teu mantra auspicioso. Eu desejo ter contato contigo, mas me ensine esse mantra para que eu me livre dos atos errados que fiz antes de me casar com você. Calavate disse, Não posso instruir-te por respeito à hierarquia formal que existe entre nós. Deve buscar o sábio Garga, que é o mais erudito entre todos aqueles entendidos na ciência de mantras. A rainha e o rei foram então se encontrar com Garga Muni. Após adorar o sábio, o rei solicitou-lhe que compartilhasse com ele o mesmo mantra de cinco sílabas que dera aquela rainha chamada Calavate. Em resposta, o sábio levou o casal real até as margens do rio Yamuna. O preceptor sentou-se numa árvore sagrada e pediu que o rei se banhasse e jejuasse ao longo do dia. Mais tarde, depois de reverenciar a deidade do mantra, Garga Muni colocou a sua mão sobre a cabeça do rei e deu-lhe o mantra do Deus Supremo. Devido à potência desse mantra e ao toque da mão do grande sábio, bandos de corvos imediatamente voaram para fora do corpo do rei. E as asas desses corvos queimavam e, enquanto gritavam, caíam ao chão, reduzidos a cinzas. Vendo isso, tanto a rainha quanto o rei ficaram admirados. O rei perguntou ao sábio Garga, por que bandos de corvos haviam saído de seu corpo? Como se deu esse evento espantoso? O que isso significa? Garga Muni respondeu. Ó rei, você acumulou inúmeros e idiondos erros no curso de milhares de vidas passadas. Houve também atos meritórios praticados por ti, os quais resultaram em teu nascimento numa família régea, uma família de reis. Quando o mantra com o nome de Deus entrou profundamente no seu coração, milhares de pecados saíram na forma de corvos. Em outras palavras, todos os seus pecados foram reduzidos a cinzas, devido ao canto de mantras que recebeste. Agora que está livre de todos os pecados, pode ter relação com sua esposa, desde que ela permita. Tchau. 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 Tchau.